20 horas e 51 minutos minha gente, quanto tempo nós temos ainda Daniel? Olha, a vida da gente é feita de ciclos, não é? De etapas. E a gente abre, tem princípio, meio e fim. O meu ciclo está se fechando na 98 com este tocando a bola. Hoje, à tarde, eu acertei a minha saída da emissora. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2019 e hoje eu deixo a 98. Não sem antes agradecer ao Felinto Filho, ao Osley Cavalcante, a acolhida que eu tive aqui. Foram 19, 20, 21, 3 anos, mais de 3 anos, não é? Porque eu cheguei em fevereiro. De extrema realização profissional e pessoal aqui na 98. Saio com o sentimento do dever cumprido, não é? De ter conquistado e atingido as metas que foram estabelecidas pelo Felinto quando eu fui contratado lá em fevereiro de 2009. Não conquistei sozinho, absolutamente não. Eu quero agradecer a cada um dos companheiros aqui da nossa equipe. Ao Exmar Tavares, ao Marco Lira, ao Jackson Capixaba, ao Dionísio Oteda, que já não está mais com a nossa equipe, mas a minha vinda para a 98 serviu também para aprimorar e afinar uma amizade muito grande com o Dionísio, não é? Ao Renan, ao Bruno Manfredini, que tem um potencial enorme. Então, minha gente, estou encerrando o ciclo aqui, e o grande Uri Rocha, o nosso estagiário, não é? Estou encerrando esse ciclo aqui da 98, estou saindo pela mesma porta que eu entrei.